Música Eu quero que risque meu nome da sua direção Eu quero que risque meu nome da sua direção Eu quero que risque meu nome da sua direção A Cicina, a da casa. Eu quero desistir, eu vou me dar pra ajeitar. Esqueço o meu telefone, não dirijo em mim, não. Porque já estou cansado de ser o remédio. Pra curar o seu tempo, os meus amores não estão ficando. Não sei de ser os seus palhaços, fazer o que sei no vídeo. Não sei de curar sua força, quando você não tem que abrir. Por isso é que eu decidi, o meu telefone cortar. Eu quero desistir, eu vou me dar pra ajeitar. Eu quero desistir, eu vou me dar pra ajeitar. Eu quero desistir. Tchau.